O Brasil é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil O Brasil é o Brasil, 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 é Amém. 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 E não me digas nada Abraza-me Me basta tu vida Escutar tu mente Abraza-me Como se muera La primeira vez Cajuncala, Jackson Para o podium Abraza-me Sim, tu vida 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 Eam tu vida Amorale Mido E amores E não me digas Sim, tu vida Sim, tu vida Amorale Sim, tu vida E na roda todos os teus nos teus O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é?